Dúvida frequente que eu recebo dos meus alunos. Eu sou natural, devo treinar cada grupo muscular duas vezes por semana? Bom, eu tenho essa consideração e mais sete dicas para naturais que tem que saber, então já clica no gostei, se inscreva aqui no canal, eu acabei de liberar mais cinco vagas na promoção da minha consultoria porque toda sexta-feira é a mesma coisa, Leandrão perdi, Leandrão perdi, então está lá mais informações aqui nos comentários, é só hoje até as onze e cinquenta e nove da noite. E um natural ele não tem que treinar duas vezes por semana como obrigação, existem quatro variáveis de treino, volume, intensidade, frequência e densidade. Frequência, vou treinar cada grupo duas vezes por semana, mas e as outras? Isso não garante nada de um treinamento, eu posso passar um treino que você não mexe o seu braço a cada dez dias, certo? Sempre aumentando intensidade, densidade, volume, ou eu posso passar um treino todo dia, sei lá, todo dia braço. Que não vai fazer nem cosquinha, porque o volume, a intensidade e a densidade é baixa. Então, não se prenda em só uma variável, existem as duas opções, um natural, pode treinar duas vezes por semana cada grupo muscular, bem como pode treinar uma só. E é interessante até que faça um revezamento para que você brinque com essas cargas. Agora, uma coisa muito importante que eu vejo, número sete, vamos lá, para separar legal, que eu vejo muito importante o pessoal querendo copiar de fisiculturista, vou meter um off, vou subir vinte quilos, depois eu seco dez e já virei fisiculturista natural. Você fala, não. Galera, quando vocês olham um fisiculturista subindo muito peso, com hormônio, é outra história. Ali o ambiente está favorável para o ganho de peso. Da mesma maneira que um fisiculturista começa uma dieta, já mete cardio, já baixa lá para baixo a caloria, uma dieta cutting, portanto, e ele seca bem mais rápido do que você natural. Então, bulking e cutting, longos e devagares. A frase que eu tenho muito orgulho de ter inventado, a pressa é inimiga da definição. Inclusive, eu já vi até algumas páginas do Instagram replicando isso aí e colocando como autoria deles, mas deixa eles, deixa eles. O importante é que a informação chegue também. Mas, realmente pessoal, a pressa é inimiga da definição. Se você tentar ir em um bulking muito rápido, vai ganhar gordura. Você tem uma síntese proteica limitada, uma recuperação muscular limitada de um natural, ou melhor, você tem a síntese proteica que era para ter, você tem a recuperação que era para ter, o outro que tem a mais. Então, você tem que ir devagar. Mesma coisa, queima de gordura. Reduziu demais a caloria? Massa muscular lá para o ralo. Eu já vi, eu já vi cutting, que a pessoa leva um tempo fazendo tão agressivo, e no final ela perdeu 10 quilos e perdeu 2% de gordura. Por quê? Perdeu muita massa muscular, percentual de gordura em cima do peso total, logo o peso total cai porque o peso magro caiu, e o percentual não cai. Ou seja, uma porcaria de cutting. Então, sempre faça devagar. Um bulking, lógico que depende do iniciante, do intermediário, do avançado, mas um bulking natural de mais ou menos 1 a 2 quilos por mês, beleza. Um cutting mais ou menos de 3, 4, estourado 5 quilos por mês, bom também. Certo? Número 6. Entender, e realmente entender, que você não vai evoluir tão rápido quanto um hormonizado, que você não vai ficar tão grande igual um hormonizado e tão pouco tão seco. Ponto. Se você comparar o teu corpo com hormonizado, você vai ficar triste. Leandrão, tem um Golf GTI chipado, anda muito. Aí, deixa eu ver um carro bom aqui, deixa eu ver aqui uma Porsche 918. Aí você vai comparar, você fala, pô, achei que meu carro andava para cá, eu não anda nada. Claro, porque você está comparando com um carro super esportivo, mesma coisa. Você vai se comparar com uma pessoa que é super esportiva, ela tem sua testosterona 3, 4, 5, 6 vezes maior do que você. Lógico que ela vai render mais, lógico que ela vai recuperar mais rápido, que ela vai crescer mais, mais rápido, vai ficar mais definido. Leandro, que propaganda de esteroide? Não, não é isso aí não. Tem um monte de colateral também. Eu já falei os colaterais aqui. Lembra sempre de procurar, Leandro Twin, mais tema. Cada perfil de droga eu acompanho o colateral para você ficar bem ciente da furada que você pode estar se metendo. Então, entenda isso. As suas limitações são maiores, as suas marcas são menores. Número 5. Sugestão, tá? Creatina é bom. Se você é natural, a creatina vai ajudar. Um pouquinho. Para de achar que a creatina é uma oxandrolona sem colateral. Não é. Mas, vai te ajudar sim um pouquinho e pelo custo-benefício se justifica. O hormonizado não acompanha? Os exames acompanham. Você não mexe com hormônio, então sua saúde é muito mais estável. Beleza? Vamos não fazer exame então? Não. Testosterona, estradiol, prolactina. TSH, T3, T4. Insulina, glicose, romair, romabeta. Você precisa fazer o acompanhamento dessa tríplice. No mínimo, Leandrão, um ferro é importante? Não sei o que você faz na sua vida privada, mas o ferro ele é importante. Porque senão você entra num processo, sei lá, de hemoglobina, hematócrito baixo. Isso automaticamente piora o desempenho. Então, você vai acompanhar um examininho geral, uma bateria geral, a cada mais ou menos, no mínimo, um ano. Mas se puder a cada seis meses é melhor. Mesmo você sendo natural. Dica número três, proteína é pedra, não é pedreiro. Se você contrata um pedreiro e dá cinquenta caminhões de tijolo e fala para ele construir uma casa em uma semana, ele não vai construir. Seria muito mais inteligente você colocar mais pedreiros e menos tijolos. Leandrão Twin, caí no canal do maromba pedreiro. Não, o que acontece é que se proteína é tijolo, se você jogar acima de dois, dois vírgula dois grama quilo total animal, mas vegetal, é inútil. Você não vai fazer uma utilização disso. Portanto, entenda que mais proteína não é mais resultado. Mais proteína pode ser menos resultado. Porque quando eu mando mais proteína e eu, sei lá, em cut, tento deixar um déficit calórico pré-estabelecido, eu tenho que reduzir mais o carboidrato. Joguei a proteína, baixei o carboidrato para no final a caloria bater com o que eu preciso. Com menos carbo você rende menos. Você vai treinar menos intenso, vai ter mais perda de massa muscular, vai ter menos perda de gordura, porque com o carboidrato mais alto você treina mais pesado, etc., assumindo mesmo o déficit energético. Então, aprenda isso. Proteína é só o que a gente precisa, acima desnecessário. Número dois, treinos menos longos. Galera, é incrível, é incrível. A maior parte das pessoas que fecha comigo na assessoria, quando eu pergunto sobre o treinamento, ou às vezes elas me dão um feedback, elas treinam errado para mais. Para mais. Por que eu acredito nisso? As pessoas fizeram essa associação, quanto mais treino mais resultados. A gente é acostumado a ver treinos de pessoas que estão hormonizadas, só que elas não citam ali ou não enaltecem isso, tipo vou ali gravar um vídeo de treino tranquilo, não estou criticando não, vou ali gravar um vídeo de treino tranquilo e nem lembra de falar que está hormonizado, porque depois de muito tempo hormonizado você se sente natural. E aí você copia esse treino, ou você se inspira nele, ou você fala, poxa, se a pessoa X fez cinco, seis exercícios, então eu tenho que fazer também pelo menos isso, e aí você treina demais e não tem resultados. A maior parte da correção que eu faço com os meus alunos é menos treino, por incrível que pareça. E número um, o sono. O sono é extremamente importante, então você pode ter dificuldade para pegar no sono, ou para se manter no sono, ou para manter a qualidade do sono. De qualquer forma, as pessoas sempre pensam em melatonina, 5-HTP, GABA, passiflora, e tudo isso está certo. Só que existem várias coisas que você pode fazer para melhorar o seu sono. Eu fiz um vídeo só sobre isso, então dá uma olhada aqui, que tem macete assim que tem a ver com a janela, aí você fala, não entendi nada. Então dá uma olhada aqui como é que você melhora o seu sono comprando janela.